Abrir fechadura Intelbras Qual é seu código de voz para fechadura Intelbras? 50-50 Esse código de voz não funcionou para fechadura Intelbras Qual é o seu código de voz para fechadura Intelbras? 12-12 Destravando, aguarde! Olha só! Abrir fechadura Intelbras Você pode informar o código de segurança? 2445 Sem problemas Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês a integração desta fechadura aqui da Intelbras Essa daqui é a MFR 4000, uma fechadura smart O diferencial desta fechadura aqui, que é um lançamento da Intelbras Olha só que legal! Ela é instalada, galera, em portas de vidro Tanto de correr, tá? Como essa daqui, ó, de batente, tá? Então está instalado, já configurado, tá? O Hub ZigBee dela está aqui, ó, que é uma fechadura ZigBee No vídeo passado eu mostrei como é feito, galera, o pareamento desta fechadura aqui, ó Usando o Hub ZigBee no aplicativo Mibu Smart Que legal, pessoal! Então hoje eu vou mostrar para vocês como é que foi feita essa integração entre plataformas de automações Aqui, ó, com essa fechadura da Intelbras Vamos lá? Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Anderson Técnico instalador da empresa RDA Segurança Eletrônica de Jaraguá do Sul Vamos lá, pessoal, começar mais um vídeo de tecnologia Para você que não é inscrito no canal, pessoal, olha só Já se inscreve no canal e já ativa o sininho para estar recebendo novos vídeos Lembrando que aqui, ó, na descrição do vídeo Eu tenho o link da aba Comunidade Lá, pessoal, tem bastante vídeos e conteúdos diferenciados E para você que quer adquirir um pouco mais de conhecimento no ramo de Casa Inteligente e Segurança Eletrônica Aqui embaixo também, ó, na descrição do vídeo, o primeiro link aqui, ó Eu tenho os nossos cursos online, galera E para você que necessita de consultoria para o teu projeto de automação e Casa Inteligente Olha só, aqui embaixo, ó, tá vendo aqui, ó, o número do WhatsApp aqui do canal É só mandar o WhatsApp aí e tá agendando a sua consultoria, galera Pessoal, então hoje eu vou mostrar para vocês a integração desta fechadura aqui Que, por sinal, é um lançamento da Intelbras Essa daqui, ó, é a MFR 4000 Uma fechadura ZigB, né, e para Casa Inteligente Olha só, hoje eu vou mostrar para vocês a integração desta fechadura Com plataformas de automações aqui, ó Tanto o Google Assistant como a plataforma da Amazon Integração dessa fechadura aqui, ó, no aplicativo Mibu Smart com o Hub ZigBi Eu já tenho esse vídeo aqui no canal, galera Pessoal, olha só, aplicativo aberto, tá? Eu tô aqui, ó, já logado no meu Mibu Smart Onde a minha fechadura tá logada, tá? Então ela tá certinho funcionando aqui Aqui eu posso destravar a minha fechadura Posso estar criando senha Criando também biometria, né? Que no vídeo anterior eu mostrei certinho como é que é feito isso Pessoal, na plataforma da Amazon Então lá eu vou estar colocando a minha skill, certo? Loguei com a minha skill aqui Tudo que eu tiver na plataforma Mibu Smart Vai sincronizar na plataforma da Amazon Então aqui, ó, já reconheceu, tá? A minha fechadura Então vamos lá Vou mostrar pra vocês aqui, ó Em dispositivos Eu já tá aqui, ó Fechadura Intelbras, certo? Então aqui eu tenho a minha fechadura Também consigo abrir a minha fechadura aqui, ó Pelo aplicativo da Amazon, certo? Então aqui, ó Pra mim abrir pro comando de voz Eu vou ter que mudar aqui Fazer umas alterações aqui, ó Então aqui, ó Aqui eu vou ter que ativar, tá? Aqui eu vou ter que dar um OK E aqui eu vou colocar a senha Que toda vez que eu mandar ela abrir Ela vai pedir a senha Então vamos lá Aqui eu vou colocar, ó 25, 25 Beleza? De novo Beleza Então tá ativado pra mim abrir Por comando de voz Então, ó Minha fechadura tá trancada Vamos lá Vamos abrir aqui pela Amazon Olha só Ó Abrir, tá? Simples assim Certo? Pelo aplicativo da Amazon Vou trancar a fechadura Olha só Vamos lá Vamos esperar aqui Vai atualizar Atualizou E já consigo abrir por comando de voz Simples, né, galera? Abrir fechadura em teu braço Qual é seu código de voz Para a fechadura em Telbras? 25, 25 Destravando Aguarde A fechadura em Telbras Está destrancada Então ela vai avisar também Não tenho rotina ainda feita Aqui eu vou mostrar pra vocês Como é feita essa rotina Pra quando eu abrir a minha porta Ou fechar a minha porta Sei lá Ligar uma iluminação Fazer alguma automação Certo? Deixa eu trancar aqui Tá? Beleza Então aqui está funcionando No aplicativo da Amazon Então vamos lá Vamos criar uma rotina aqui É o seguinte Pra quando eu abrir A minha fechadura Quero que a minha lâmpada ligue Sei lá E depois de um tempo Ela desliga Certo? Vou fazer uma rotina, galera Olha só Eu vou vir aqui, ó Em rotinas Certo? Vou criar uma rotina Primeira coisa que eu vou pegar aqui É o gatilho Mas olha só Aonde essa fechadura vai entrar Tá? Aqui dentro da plataforma Da Amazon agora, hein? Olha só Eu vou vir aqui, ó Casa inteligente Beleza Tá? E aqui em casa inteligente Ela vai entrar aqui, ó Vamos lá Vamos pegar a minha fechadura aqui Ó Tá aqui, ó Fechadura Intelbras Certo? Então aqui eu tenho três gatilhos Olha só Desbloquear Quando eu abrir a minha fechadura Aqui, ó Quando eu bloquear Quando eu fechar A minha fechadura E porta enterrada também Eu posso fazer um gatilho Certo? Então vamos lá Vamos colocar pra desbloquear Beleza Aqui eu vou pegar a ação, galera Olha só Em ação eu vou pegar Aqui, ó Casa inteligente Beleza? Vamos pegar essa lâmpada inteligente Aqui, ó Beleza? Vamos lá Vamos colocar ela pra ligar Ó Coloquei pra ligar Vou salvar aqui Vamos fazer um teste já Já é pra funcionar Certo? Olha só Então vamos abrir a minha fechadura Aqui por biometria Ó Já ligou a minha lâmpada Certo? Vai ficar ligado direto agora Porque eu não coloquei um tempo Pra ela desligar Eu posso colocar Pra... Vamos lá Então vamos lá, pessoal Vamos colocar agora Pra quando eu fechar A minha porta Certo? Ela apagar Olha só Ela vai fechar Mas ela ainda continua acesa Vamos lá Vamos abrir aqui agora Por sempre, ó Beleza? Então agora Vamos fazer uma rotina aqui Pra quando eu fechar a minha porta Aquela lâmpada ali apagar Vamos lá Simples, galera Olha só Vou fazer a mesma coisa Tá? Vou pegar agora aqui, ó Vamos lá É... Casa inteligente Vou pegar a minha fechadura Tá? Simples assim, ó Deixa eu pôr ela aqui Tá aqui E quando eu fechar Ok Tá? Vou pegar agora aqui Casa inteligente Luzes Lâmpada Beleza Potência Que é a minha lâmpada inteligente Vou mandar Lâmpada de teste aqui Vou mandar ela desligar Certo? Salvou a rotina Beleza Simples assim, pessoal Olha só Fechei Travou Olha só a lâmpada Desligou Simples assim, ó Funcionando certinho A minha automação Pessoal, olha só Seguinte Antes que vocês perguntem Como foi feita A integração Tá? Quando eu abri a porta Aqui a plataforma da Amazon Entrou no modo continuidade Isso eu usei Uma skill personalizada Feito pelo nosso amigo Diego Da New Way Automações Pessoal Então é fácil Se eu dar esse comando De voz pra ela Ela vai entrar no modo continuidade Olha só Alexa Atenção Estou à disposição Ligar a luz da garagem Deseja mais alguma coisa? Não Ok Então Toda vez que eu dei o comando Atenção pra ela Ela entrou nesse modo De continuidade Pra me dar os comandos de voz Pra ela continuar acendendo Não apagando a lâmpada Então é simples Olha só Aqui dentro de uma rotina dessa Posso pegar aqui Pra quando a porta abrir Certo? Além de ela acender aquela lâmpada ali Aqui eu posso colocar mais uma ação Que vai entrar aqui Ó Em modo personalizado Então Se eu colocar aqui Ó Vamos lá Olha só Coloquei Atenção Beleza Então O que ela vai fazer agora Ela também vai executar a skill Ela vai ligar a lâmpada E no modo aqui de personalizar Ela vai falar aquela frase Pra plataforma da Amazon Atenção Então Ela vai fazer essa ação Vamos fazer um teste Olha só Vamos lá Vamos abrir aqui Abrir Acendeu a lâmpada Como posso ajudar? Desligar a luz da garagem Deseja algo mais? Não Ok Deixa eu fechar aqui Lâmpada Olha só Pessoal Funciona certinho Esses gatilhos Dentro da plataforma Da Amazon Dá pra fazer várias outras Integrações Galera Pessoal Olha só Plataforma de automações Do Google Vai me dar o comando de voz Pra ela abrir a minha porta Também Ela vai pedir uma senha Então eu não coloco isso Dentro do aplicativo Vou colocar aqui Dentro do Mibo Certo? Então aqui Configurações Então aqui Configurações de bloqueios Aqui Vai estar desabilitado Eu vou habilitar Certo? E aqui Ele vai pedir uma senha De quatro dígitos Vamos lá Vamos colocar uma senha Aqui Vamos colocar essa aqui 12,12 E salvei Aqui Certo? Então é isso galera Quem gostou do vídeo Deixa o seu like Pra ajudar o canal Olha só pessoal Já dá uma olhadinha Aqui embaixo Na descrição do vídeo Pra ver se já tem link De compra Desses dispositivos Beleza? Até mais pessoal Valeu! Tchau 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 Tchau